E a gente vai falar agora de um assunto muito importante para papais, mamães, vovós, vovôs, quem tem criança em casa. O assunto agora é obesidade infantil, porque nós temos números que chamam a atenção. A obesidade infantil no Brasil tem se mantido e em alguns momentos até crescido. Então, para a gente tentar entender esse quadro e o que pode ser feito para que as crianças não cresçam com esse problema, nós estamos em contato com o Dr. Rubens Feferbaum, que é pediatra e nutrólogo. Ele é presidente do Departamento de Nutrição da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Dr. Rubens, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, Bruno. Bom, Dr. Rubens, o que está acontecendo? Nós temos hoje mais crianças obesas do que tínhamos no passado? Sim, essa é uma tendência que se verifica a partir dos últimos anos. Na verdade, no Brasil, o que temos é uma em cada três crianças que apresenta sobrepeso ou, em alguns casos, até uma obesidade já aberta. E essa tem sido uma tendência global, mundial, tanto nos países desenvolvidos como em subdesenvolvimento. O último relatório do Unicef, que saiu agora, no mês passado, mostra realmente essa preocupação nos países em desenvolvimento, onde também é algo estranho. Se convive também com crianças subnutridas, que podem apresentar déficit de crescimento. Então, é algo que é uma preocupação da pediatria, é uma preocupação do Ministério da Saúde, enfim. É algo hoje que se discute muito, essa questão da obesidade infantil. E, doutor, as crianças, elas ganham peso com mais facilidade do que os adultos? Essa é uma pergunta, é uma pergunta interessante. Assim, a obesidade parece uma equação muito simples. Então, tudo aquilo que se come em demasia, que o organismo não consegue gastar na forma de energia para as crianças incorporar no crescimento do organismo, do corpo, vai se acumular na forma de adiposidade, do tecido gorduroso. E, claro, que esse gasto de energia, ele também depende muito da atividade física. Então, parece uma equação de fácil resolução, mas, na verdade, não é. Porque, veja que a obesidade infantil, ela tem os componentes que, diria, já desde a gestação. Aquela mãezinha que já apresenta sobrepeso, obesidade durante a gestação, a criança também tem uma tendência, já nos primeiros anos de vida, de incorporar maior massa de gordura. Mas e o que a mãe come, doutor? O que a mãe come durante a gestação? Isso também influencia uma mãe, por exemplo, que come, às vezes, muito açúcar? A criança, de fato, vai ser uma criança que vai comer mais açúcar ou isso é um mito? Não, não é bem que a mãe come mais açúcar. Mas, assim, aquele conceito que se tem que, na gestação, deve-se comer por dois, o ganho excessivo de peso durante a gestação, pode levar também que a criança, já no primeiro ano de vida, tenha uma tendência maior a ganho ponderal. Não é somente o açúcar, é o ganho excessivo durante a gestação. Tanto é que há guias do Ministério da Saúde, que, dependendo daquilo que se chama de índice de massa corpórea da mãe, o peso dela pela altura, se dá o quanto deveria ser o ganho de peso ideal durante a gestação. Então, veja que já começa com essa situação. Por isso, eu disse que não é uma coisa tão simples. A segunda questão é se essa criança, ela está sendo amamentada, está no leite materno exclusivo até o sexto mês de vida ou não. O leite materno é um grande protetor da obesidade. Então, a manutenção do aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida e a continuação, pelo menos, até o segundo ano de vida, junto com a alimentação complementar, é algo que também protege da obesidade. E depois, nós temos já, com a criança maior, o tipo de alimentação que ela recebe, se ela recebe uma alimentação de muita densidade, de muita caloria, recebe muito açúcar, recebe muita gordura. E também, hoje, se vê que o excesso de proteína na alimentação da criança de baixa idade também pode promover a obesidade. Então, a questão da nutrição, da alimentação, é extremamente importante que a criança tenha um pediatra que faça o acompanhamento, que veja o ganho ponderal, que faça a orientação alimentar dessa família, porque, realmente, hoje, o tratamento da criança obesa é um tratamento difícil, muito difícil. E aquela criança que é obesa, a grande probabilidade é que ela continue obesa na adolescência e durante a vida adulta. Ou seja, o que nós precisamos é prevenir. E a prevenção, praticamente, já se inicia durante a gestação, já se inicia nos primeiros anos de vida, e, por isso, o acompanhamento pediátrico é fundamental. Agora, doutor Rubens, é fato que a criança que entra na adolescência, na juventude, acima do peso ou obesa, ela vai ter uma chance muito maior de ser um adulto obeso? Sim, esse é um fato já comprovado. Então, por isso, a necessidade de prevenção já numa idade bem inferior. Então, assim, um dos riscos maiores de obesidade, numa faixa etária, por exemplo, entre 2 e 4 anos, deve-se tomar muito cuidado para que a criança não tenha um ganho de peso excessivo. A perda de peso posterior na adolescência de um adulto, de um adolescente obeso, para reverter, realmente é difícil. Claro que não é impossível, enfim, deve-se tomar todos os recursos, toda assistência possível em relação à alimentação, mas é algo que deve ser evitado. Bom, e qual é a recomendação hoje? Porque a gente tem hoje as crianças mais obesas, como o senhor destacou, se a gente for comparar com gerações passadas, não é, doutor Rubens? O que é que os pais devem fazer, os avós, para que isso não aconteça? Hoje a gente tem uma oferta maior de produtos, de alimentos industrializados, os chamados processados, ultraprocessados, né? Dá uma maneira mais prática também, de os pais que hoje trabalham fora, muitas vezes não tem como cuidar da alimentação das crianças de uma maneira mais próxima, de garantir uma comida mais saudável, sem ter que recorrer, muitas vezes, aos alimentos prontos? Essa é uma questão muito importante que você está colocando. Existem estudos que mostram que aquelas famílias que têm uma refeição, vamos assim dizer, um pouco mais disciplinada, no horário de almoço, horário de jantar, com alimentos que são feitos em casa, alimentos naturais, há uma tendência a ter menor ganho ponderal. Ou seja, a educação não é uma questão só da criança, a educação familiar é muito importante. Os maus hábitos alimentares da família, sem dúvida, transmitem para a criança também. Então, é algo que precisa ser trabalhado dentro de um contexto familiar, nesse aspecto que você está colocando. A educação nutricional nas escolas também é algo fundamental. Nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho junto à Secretaria de Governo, alguns anos atrás, onde havia uma educação nutricional em relação às crianças que transmitiam para a família bons hábitos alimentares. Então, era algo assim bastante impressionante, porque os próprios pais chegavam durante as consultas e acompanhamentos dessas crianças nas escolas, falavam que realmente mudavam muito o hábito alimentar, de uso, por exemplo, de refrigerantes, de bebidas alcoólicas, como cerveja, etc. E a criança pedia mais verdura, fruta, legumes, porque aprendia isso na escola também. Então, veja, todo esse é um processo que se tem. E a outra coisa também muito importante é a atividade física da criança. O que se coloca hoje, o tempo de telinha, que a gente fala muito, que é dos telefones celulares, que é dos brinquedinhos eletrônicos, de TV. Então, muitas crianças, às vezes, estão horas frente à tela, comendo alimentos, nem se dá conta daquilo que está comendo, porque presta atenção em outra coisa e o alimento é algo secundário. Se dá muito alimento rico, numa densidade calórica muito alta, salgadinhos, doces, etc. E muitas vezes a própria criança não tem uma saciedade em relação a isso. Então, como eu disse, não é uma equação muito simples. Há uma necessidade de uma certa disciplina da alimentação na família, há uma necessidade de mudança de hábitos alimentares na família, e do estilo de vida também, onde deve-se ter mais atividade, mais atividade física, uma família que no final da semana está num parque, está andando um pouco mais, tem um... Enfim, alguma coisa que a criança possa se movimentar. Então, é algo que realmente é necessário a orientação. E eu reafirmo a necessidade da procura, não é, de um pediatra. Hoje, o que a gente vê muito é que muitas das crianças, infelizmente, não têm um acompanhamento em consultórios. Muitas dessas crianças têm um acompanhamento mais de pronto-socorro quando está doente, e isso realmente não tem uma... Vamos assim dizer, não é o foco principal do problema. Quando a criança tem um resfriado... Obrigado. Obrigado. Obrigado.